Um avião com quase meia tonelada de cocaína fez um pouso forçado em uma fazenda na região oeste do estado, perto da fronteira com a Bolívia. A Sêmea Mauade tem as informações ao vivo de Tangara da Serra. Sêmea, a polícia foi avisada desse pouso forçado pelos próprios moradores da fazenda? Isso mesmo, Luzimar. Os próprios funcionários é que avisaram a polícia com relação ao tráfego de aeronaves quando esse avião caiu. Agora, com relação ao tráfego de aeronaves, a polícia também já investigava esse caso e o copiloto foi preso e disse à polícia que essa droga seria entregue em uma fazenda que fica a 150 quilômetros de Cáceres. O avião modelo sertanejo caiu nesta plantação de soja no vale de São Domingos. O piloto fugiu depois da queda. E o copiloto Jaime Tavares Vieira, de 58 anos, ficou no avião e foi preso. A ação envolveu as polícias de Tangara da Serra, Comodoro e Pontes e Lacerda. Segundo a polícia, o piloto parou na propriedade rural para abastecer o avião e, quando levantou o voo, perdeu o controle da aeronave. Na segunda entrevista preliminar do suspeito que está preso, ele disse que saiu do município de Bela Vista, no estado de Mato Grosso do Sul, e seria o destinatário uma fazenda nas proximidades de Cáceres. Mas isso está sendo checado com as investigações da Polícia Judiciária Civil. A polícia encontrou quase meia tonelada de cocaína no avião. A droga foi levada para ser incinerada na delegacia de Pontes e Lacerda. Nós cremos que essa droga deve valer mais de 10 milhões de reais. Segundo o delegado de Comodoro, o tráfego aéreo desses aviões estava sendo monitorado na região. Eu recebi informações de que aqui essa região seria um local de arremesso de droga ou pouso de avião. A área vai continuar sendo monitorada? Sem sombra de dúvida. Essa região aqui, apesar da vasta extensão, nós vamos continuar as investigações aqui monitorando essa região aqui. O avião foi retirado da plantação de soja e levado para a sede da fazenda. O piloto ainda está foragido, mas a polícia já conversou com o dono do avião, que disse que a aeronave foi alugada para um frete e que desconhecia então essa droga. A polícia continua no caso. A polícia continua no caso.